Você me beija, você me beija Nossos sonhos de amor Nossos sonhos de amor Aqui são Jochim, eu ia pedir por favor pro Três Pernas vir pra frente Pra assumir aqui a frente do baléar Por favor, pode começar a música novamente, aquele que vai puxar a coreografia Nossos sonhos de amor Nosso gesto de amor Que me balança em mim Desperta sempre, sempre mais Você tá completamente sincronizado, você tá vendo? Amanhã não tem cachê Agora sim, vamos num quadro que foi estudado pela Universidade de Massachusetts Pelo físico Dolce Leach Paulo Forte Sabonete Menage Agora a putaria vai começar Sabonete Menage Se não tem 18 anos e é menor de idade Não assiste esse quadro do Sabonete Menage Se não tem 18 anos e é menor de idade Não assiste esse quadro do Sabonete Menage Ok, obrigado, obrigado, obrigado Obrigado Ô Fabiana, Carla Vem cá Já dispensou Dá uma chegadinha aqui Claro O que que você quer de mim? Eu vou falar putarias Já dispensou Tá tão gostosinho Tá tão gostosinho Eu sou mesmo, depois no final eu te resolvi isso É, você já dispensou um contatinho de uma noite só dizendo Isso não te pertence mais? Ai, chega a suei Já, já Já deu uma de Dona Cacilda com um ficante? Não teve nem conversa e já partiu pro beijinho, beijinho e pau-pau? Eita Ah, não, não, gente Eu acho que tem que ter primeiro uma conversinha comigo Com a Cacilda eu acho que é beijinho, beijinho e pau-pau direto Mas com a Fabiana tem que ter Não adianta querer acender fogueira de noite se não fer graveto durante o dia Eita Pra mim já não adianta me mostrar graveto porque eu tô buscando a tora Eita porra, eita bacharia desnecessária Lá no Recife tem muita praia Tu já transou na praia e dois meses depois ainda estava saindo areia? Não, 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 não Não, não, não o quê? Não transou na praia ou não tem mais areia aí? Ai meu Deus, porque eu vi Ai meu Deus, porque eu não quero brincar mais Já teve algum relacionamento sessão da tarde? Que sempre repete a mesma coisa mas vale a pena ver de novo depois da malhação? Gente, você só assiste um filme de novo e só repete um livro se você saber que o final é bom Isso aí é Então... Então já, vamos E já fez o sexo Galvão Bueno? Aquele que você olha pro negocinho do teu parceiro e pergunta Quem é que sobe? Gente do céu, não, nada disso Qual o título de filme resume sua vida amorosa atual? Curtindo a vida doidado ou esqueceram de mim? Eu acho que Curtindo a vida doidado, porque sempre Curtindo a vida doidado sempre O Brasil quer saber, não sou eu, tá, Fá O tamanho do negocinho que te satisfaz Eu vou puxando aqui na trena, Fá E você vai falar Eita bom, querido, isso aqui pra mim já dá prazeroso Tá bom? Um, dois, chegamos ao seis, chegamos ao sete E subiu pro oito, eita, nove, dez E chegamos ao onze, caramba, doze, treze Sim, quatorze, quinze, dezesseis Oxe, oxe, oxe Não, é o seguinte Não, é o seguinte Explica pro Brasil A pessoa vai falar de documento, não é também Assim Não adianta ser, ser, né Assim E ser, e ser, um, fininho Às vezes é da grossura da lata de doce E é aquela coisa também Ninguém vai pro churrasco pra comer só a carne, né Tem o pão de alho, tem a farofa, tem a vinagrete Eu acho que completa tudo Agora, claro, que tem, pelo menos, que tem uma dignidade Um paio Pela porra, me machucou Não vou declarar mais nada E com essa verdade pro Brasil Você conheceu um pouco mais de Fabiana Cala Estamos encerrando o Sabonete Menada Se não tem dezoito anos e é menor de idade Não assiste esse quadro do Sabonete Menage Se não tem dezoito anos e é menor de idade Não assiste esse quadro do Sabonete Menage Gente, já tem resultado? Tem resultado da transformação Meu Deus do céu, cadê? Vamos ver transformação, resultado Já transformou, nada mudou Essa criatura da cabeça se assustou Abre aí Que isso? Pai, ela é só dessas que fizeram com a menina Porra, ela ficou o programa inteiro lá atrás pra não fazer nada O que fizeram contigo? Minhas unhas Só fizeram tua unha? Só E tu sabe que no final eles pegam essa unha de volta, né? Não, não tô zoando não Porque não tem dinheiro eles pegam pra botar a manha na pessoa de amanhã Não tinha nem um rabo de cavalo pra... Não é pra isso aí, né? A convidada vem aqui... Ah, a Fabiana Carla Eu não tenho nem o que te falar Vai, vai pro teu lugar Fica com Deus, viu? Mas tá linda Mas ela já era linda Mas essa unha, sinceramente... Só reançou mais os olhos, né, amada? Pegou um cílio bom Transformou o olhar A Fabiana tá comprando... A mulher... Ela tá muito louca, vai Ai, meu zueiro Vai, cacete Entrega da pizza Você pode entrar, por favor? Entrega da pizza Deu aquela fome e não tem muita opção Vou pedir aquela pizza Do sabor a ostentação Vou pedir uma surpresa Tá na sua variedade Do sabores pra escolher E aí qual vai querer Deu aquela fome e não tem muita opção Ela pode escolher Ela pode escolher Porque ela é a convidada E não você que veio de campo Dá uma pizza pra entregar E amanhã Amanhã eu vou usar, porra Vou te dar nada Ou dá essa carinha feliz Pra todo mundo que se vacinou Isso Muito bem A sua função de cidadão Muito bem Pensou no próximo Se você não vacinou Tá esperando o que? Pra tomar ela espetada Agora tem uma outra Por favor A carinha triste Tá? Isso daqui É triste Não é... Nervoso Que eles fizeram errado na arte Eu dou essa carinha feia pro preconceito Pra todo mundo que é preconceituoso E não tem empatia Toma! Chega porra de preconceito, porra! Chega com essa putaria desses preconceitos Tudo pode Quer fazer? Faz, porra O que tu quiser Se você tá na seca E a bomba do teu parceiro Não enche tua caixa d'água Não se aperta Usa a mangueira do vizinho E a gente tá acabando o programa Ah não, graças a Deus Ah porra nenhuma Eu e Fabiana tamo querendo meter o pé desde que começou Porra, ela tem obra na casa, eu tenho obra na minha casa Tem muita coisa pra fazer hoje Ô... Fabi, eu amo aquele teu personagem, a Lucicrede Eu amo Tu consegue fazer ele sem tá com a roupa? Eu consigo Ah, faz um pedacinho, por favor Que eu amo Vê quando ela faz assim Eu amo Ai, seu Rodrigo, eu vim aqui falar com o Jefinho fila da mãe Jefinho Tu vai mais eu mais tarde pra gente ir pro pagode Eu vou com certeza Eu vou levar pro Eduardo, Ridoaldo, Marinetti, Francinetti, Jacielmo, Daniel e Chance Craig Eu amo E é com esse talento dessa mulher Vem pra cá, Fabi Que a gente termina o nosso programa Tem mais algum recado, alguma porra pra falar? Falar no meu ponto? Não, era só isso Eu sei que acabou Eu vou pra minha casa Fica com Deus Sobe o som, pelo amor de Deus, gente Vamos acabar lá, Patrícia Tchau, Tess Fica com Deus Já sofri de mais além do que peço Ah, me telefona por favor Tô morrendo de saudade Meu tento Ah, me telefona por favor Tô morrendo de saudade Tô louco pra te ter